Bom dia! No ar, mais uma edição do Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos na manhã desta quinta-feira do dia 10 de outubro. Casalar e Apadrinhados promovem comemoração dos 15 anos e adolescentes acolhidas. Programa de apadrinhamento e mobilização de voluntários garantiram celebração que contou com a parceria da FAS. Caso Manha Bosco. Caxias do Sul obtém dois votos favoráveis no caso. Ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, pediu vistas do processo com prazo de 60 dias. Dia Mundial da Saúde Mental. Estado alerta para o aumento de adoecimentos no século XXI. Da depressão a transtornos de humor, uso de álcool e outras drogas, em especial o crack, são os fatores preocupantes segundo especialistas. Mais informações você acessa no site bitcontv.com.br. Esse é o nosso Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos. Uma boa manhã a você!